E aí, pessoas! Eu sou o Edu Reis e no vídeo de hoje a gente vai aprender a jogar um jogo muito legal, que é um jogo que a gente tem jogado bastante aqui em casa, que é o Mariposas. Mariposas é um jogo que vem aqui pela Galápagos Jogos, que fala sobre... Fala sobre... Bom, o que fala sobre eu vou deixar para o fala depois, vocês já vão entender por quê. É um jogo de 2 a 5 jogadores, 2 a 5 pessoas, e ele comporta bem em qualquer quantidade de jogadores. Ele tem uma mecânica de movimento programado, que vai usar as cartinhas ali, mas a gente já vai ver daqui a pouquinho. Só que nesse jogo, como ele é tão fácil de aprender, a gente vai aprender no meio da partida. Sim, no meio da partida. E para me ajudar a apresentar esse jogo, eu precisei trazer uma pessoa que é expert em borboletas. Não Mariposas, borboletas. Eu convidei a minha companheira de jogatina favorita. Oi, pessoal! Essa aqui é a Mai, né? Para quem não sabe, a gente é casado, a gente joga sempre de dois aqui. E muita gente que acompanha o nosso canal, joga de casal, joga para duas pessoas. E hoje a gente vai mostrar para vocês uma partida aqui de Mariposas Borboletinhas. É muito bom esse jogo! É maravilhoso! Bora jogar? Bora! Então tá, confere aí! Este episódio tem o apoio da Távula Games. Seja você também um cavaleiro da Távula! Muito bem, pessoas! A gente tá aqui então na mesa, a gente já montou todo o setup do jogo, né? Como vocês podem ver aí nas duas câmeras, a gente tá com uma terceira aqui na mão. A gente vai mostrar para vocês como é que funciona o jogo Mariposas, tá? Ele dura três rodadas, são três estações do ano. O que ele tá simulando aqui? Vou deixar para a Mai falar qual que é a ideia, qual que é a historinha do jogo. Tu entende mais disso do que eu, né? Exato! Na capa a gente tem a ilustração de muitas borboletas que são da Nauz. E... Como é que é o nome delas? Do gênero da Nauz. E elas estão migrando por aí. E a ideia do jogo é nós, durante essa migração, ir para diferentes regiões e depois retornarmos para o início. Que vai ser o fim. Aqui no caso elas estão saindo de Michoacán, no México, e elas vão fazer toda a migração lá para os Estados Unidos, né? Lá para cima no Canadá. Então tem vários nomes de cidades conhecidas, Nova Orleans, Orlando, Atlanta, enfim. Vários lugares conhecidos aqui também. A gente começa com uma borboletinha cada um, né? Uma borboletinha de nível 1, no caso que é a primeira geração de borboletas. E aí no final dessas três estações a gente vai voltar com a quarta geração de borboletas. Então elas vão se reproduzir por aí no caminho. Exato! A gente tem aqui nosso pool de borboletas, duas de nível 2, sendo que a gente vai ter algumas que já começam lá, né? Três de nível 3 e quatro de nível 4. Aqui na verdade a gente bota aqui as de nível 3, duas aqui e uma de nível 2 de cada jogador aqui. A gente vai concorrer nesse jogo com pontos de vitória. Então no final de cada estação a gente vai ter aqui uma forma de pontuar diferente. São várias cartinhas de cada estação. Então faz com que cada partida também tenha regras diferentes. Ali a gente tem uma trilhazinha de pontos. E como é que vai funcionar o jogo? A gente vai ganhar cartinhas de movimento. E aí a gente vai começar com duas cartinhas. Olha só, elas são bem... são fáceis de entender, são tudo iconográficas. Elas dizem quantas casinhas cada borboleta pode andar naquela jogada. Isso, cada hexágonozinha é o lugar onde ela vai parar. Então, paralhe aí, dá duas cartinhas pra mim, pega duas pra ti. As cartinhas também elas vão contar quantas rodadas vão estar acontecendo. Olha, tem duas aqui e duas pra mais. Vou mostrar aqui pra vocês as duas que eu tenho. Tá? Elas são diferentes. Se eu tiver duas cartinhas iguais... Eu vou fingir que não tô olhando pra câmera agora, tá? Se eu tiver duas cartinhas iguais, eu posso mostrar pro meu colega e eu posso trocar uma ou as duas, né? Então eu posso ter uma variedade maior. Quem é que vai começar o jogo? Quer começar? Eu... vai. Pode ser. Então tá bom. Então a Maya vai começar, ela escolhe uma cartinha na mão dela. Ela vai jogar essa aqui, ó. Que ela faz três movimentos. Onde ela vai parando, vai pegando. Aqui dali, né? Então pode fazer a sua ação aí, né? Eu vou andar... Um... Ela vai pegar aquela florzinha. Não, eu vou andar aqui. Um, dois, três. Então ela vai pegar essas três florzinhas que ela pegou aqui, ó. Né? E vai colocar no estoque dela. Aquela rosadinha, o mosquitinho e a laranjinha. Isso aí. E aí essa carta vai ficar aqui na frente dela. Pra contar as rodadas. Essa primeira estação vai ter quatro rodadas, né? E aí, quando ela tiver quatro cartinhas aqui, encerrou essa estação pra ela. Agora a minha vez. Eu tenho aqui essas duas cartinhas. Eu vou ser um imitão. E vou fazer a mesma coisa. Vou usar a mesma cartinha. Deixar aqui do meu ladinho. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Assim, antes de a gente ver, né? Vamos, de repente, mostrar pra galera o que significa aqui a pontuação, né? Ó. Tu vai ganhar um ponto pra cada borboleta que estiver acima da cidade de Atlanta. E Atlanta está onde está Atlanta. Eu não consigo... Aqui, ó. Ou seja, quem estiver nessa linha aqui, em cima de Atlanta, pra lá, te dá um ponto. Cada borboletinha no final dessa estação. E tu também vai ganhar um ponto pra cada borboletinha que esteja numa casinha vermelha. Né? Então... Tem que explicar esses lugares aqui. Toda vez que a gente chega numa cidade... Ela é uma casinha roxa, tá? Toda vez que a gente chega numa cidade, a gente vai abrir esse marcadorzinho aqui. E aí a gente vai ganhar um bônus. Esse bônus pode ser uma das cartinhas de geração, que estão aqui no tabuleiro. Ou pode ser também algumas cartinhas de movimento especiais, tá? E se a gente vai mostrar... Quando a gente for fazendo, a gente vai mostrando. Tá. Ok? Mas aqui tem... Pra cada cor, a gente vai ter todas as etapas da metamorfose. Do ovo, da borboleta, da lagarta, da pulpa ou crisálida. Até chegar no imago, que é o adulto. E quando alguém completar o set da cor inteira, vai ganhar um bônus também, né? Esse bônus do azul. Joga um turno extra no fim do outono, que é bem importante. É, porque aqui a gente tem seis, né? Aí o jogador que estiver por lá vai ter sete turnos, que é muito bom. Você tem um extra em... Me too welcome. Me too welcome. No fim do jogo. Então ganha uma borboleta a mais lá no final. É. Que é bem importante também. E aqui ganha duas cartas de paragem, a sua escolha, que são essas cartinhas aqui. Isso, são os movimentos especiais. Que a gente... Geralmente a gente consegue, no máximo, uma delas por partida. Mas com aquela cartinha lá, a gente pode escolher dois. Mais pra gente ter extra que não contam pra esse limite. Bom, então pensando nisso agora, vocês já entenderam mais ou menos como funciona. Eu vou usar minha cartinha aqui. E vou ser um baita do limitão. Eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou pra esses lados aqui. Vou pegar essa florzinha laranjinha. Vou pegar essa aqui lilás. E essa aqui laranjinha. Então vou pegar duas laranjinhas e uma lilás. A gente pega aqui nesses potinhos. Né? E coloca no nosso. Ah sim, sempre que a gente termina de jogar, a gente pega uma cartinha. Uma pra Maia, uma pra mim. A gente vai repondo a mão e já pode ir pensando na próxima jogada. Vai. É, agora é a vez da Maia. O que a Maia vai fazer aqui? Eu vou jogar essa aqui. É isso aí, é um voo supersônico. É. Quatro casinhas, mas eu só pego a última borboleta e uma que esteja do lado. Isso. Então eu vou fazer um, dois, três, quatro. Ok. Por que ela fez toda essa volta? Porque ela vai ter que parar exatamente no lugar, né? Então ela vai abrir isso aqui. E vai ganhar um ovo. Um ovinho ali da borboleta verde. E a pessoa que descobre isso aqui, ela também tem um bônus, né? Que é o jogar o dadinho, que vai ganhar um bônus também. Ó, esse símbolo aqui quer dizer qualquer flor. Então a Maia pode escolher qualquer florzinha pra ela pegar. Mosquitinho. Mosquitinho, bota ali na coisa dela. Só que a cartinha dela também dizia que ela podia pegar uma flor da volta. Já pegou ou não? Eu vou querer... Qualquer uma dessas aqui. Essa. Tá bom, pegou a laranjinha. Repõe a mão pra uma carta. Ih, é a minha vez. Eu nem vi minhas cartas aqui. Vamos dar uma olhada nas cartinhas aqui. Olha só. Posso ir longe, hein? Ou não? Vamos fazer o seguinte. Eu vou jogar essa aqui, ó. Pra eu ir bem longe. Vou andar cinco. E vou pegar só o bônus de onde eu parar. Vamos lá, borboletinha. Um, dois, três, quatro. E eu vou botar aqui. Cinco. Eu vou ganhar esse mosquitinho aqui. Essa florzinha aqui que a gente acha, pelo menos, que é mosquitinho. Né? E aí, agora, quando a gente para na volta desse ícone aqui, ó. É um ícone de Asclepia. Alguma coisa assim. Asclepsia. Que é uma planta que essa espécie de borboleta, ela come, né? Quando a gente para em qualquer um desses hexágonos na volta desse aqui, a gente pode reproduzir nossa borboleta. Então, pra fazer uma borboleta de geração dois, eu pago duas florzinhas iguais. Ou três quaisquer. Vou pagar aqui duas iguais. E aí, eu pego a borboletinha de cima da carta aqui primeiro, pra depois usar as do meu estoque. Eu vou botar ali em cima da minha borboletinha. Ele usa a minha mão e eu tô jogado. Muito bem. Eu vou jogar uma, que é pra andar cinco. E aí, eu paro na última casa e só pego nessa última casa. Então, eu vou fazer aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. E já descobriu mais uma cidadezinha lá. Deixa eu ver aqui pra ti. Nossa, é do verde também. É um casulo. É uma. Opa. O casulo também tá certo, né? Tá certo. E grisálida também. Tá bom. E joga o dado. Ah, ainda não. Já vimos quem vai ganhar o jogo. Mosquitinho. E eu já vou reproduzir, porque eu estou ao redor da plantinha ali, ó. Aham. Então, eu vou pagar dois deste. Ok. Paga lá pro banco. Para trocar aqui a minha borboleta. Não troca, né? Ela só vai. Ah, é verdade. A mãe não morre quando o bebê nasce. Eu vou deixar essa aqui. Ok. Pagou lá pro banco? Uhum. E olha só o que aconteceu aqui, ó. Essa cartinha, ela ficou sem borboletas em cima. Então, a gente vai revelar ela e a gente já vai ter um spoiler da pontuação da próxima rodada. A gente já pode mais ou menos se programar aí também, tá? Mas no final dessa rodada, a gente vai explicar essa pontuação aqui, tá? A mãe repôs a mão dela. E agora é minha vez. O que que eu vou jogar aqui? Ah, tem duas iguais. Tem duas iguais, ó. Mostrou pra galera. Tem duas iguais. Ela pode trocar uma ou duas. Só uma. E bota ela no fundo e compra outra. Se ela comprou outra que também é igual, ela não pode trocar de novo nessa rodada. Tem que esperar uma próxima rodada pra, né, fazer a troca. Muito bem. Eu já nem sei o que fazer. Vou fazer o seguinte. Eu vou usar essa aqui. Porque daí eu vou mover. Eu posso fazer dois movimentos. Pode ser com a mesma borboleta. Como também pode ser com uma borboleta diferente. Gente, eu vou fazer primeiro esse movimento e depois esse aqui. Dois e dois. Vou deixar aqui na minha frente. E vamos lá. Eu vou andar essa aqui. Um, dois. Não é isso? O que que eu tenho ali? Entendi. Eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou andar um, dois. Pegar o mosquitinho. E essa aqui de nível um vai andar um, dois. E eu pego essa florzinha aqui. Rosinha. Aí como eu parei na volta da plantinha, também vou pagar dois mosquitinhos. Pra botar uma de geração dois aqui em cima dessa minha. Repuso a minha mão. E a mãe. Eu vou... Reutilizar uma carta. De outra pessoa. Então, o que ela faz? Ela vai ver aqui as minhas cartinhas. E ela vai escolher uma dessas aqui pra ela usar. Eu vou escolher a de cinco passos. Pra gente continuar contando as rodadas, ela substitui a cartinha que ela pegou pela que ela acabou de jogar. Então, cinco passos, né? Pode colocar aí. Olha essa aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Nossa, mas tá descobrindo todo. Nossa! Nossa, eu não creio. Não creio. Uma lagarta, meu povo. Eu não creio. Muito bem. Tá, mas é isso aqui, deixa lá, né? Deixa lá. Deixa lá. Vou pegar a cartinha da lagarta. E joga o dadinho que tu descobriu. Aí. Não vale. Foi tu que preparou o jogo, né? É, eu vou pegar isso. Montou o setup do jogo e deixou bem prontinho ali. Pode já repousar a sua mão? Não. Tudo bem? Minha vez. O que eu tenho pra fazer aqui? Não é muita coisa, não. Não é muita coisa. O que eu vou fazer? É a última jogada agora. É a última jogada. Eu vou jogar aqui, ó. Vou jogar com essa aqui, de andar três. Um, um, um. Vamos divulgar, né? Um, um, um. E eu vou fazer o seguinte. Essa aqui, de nível dois, eu vou jogar com andar um. Pegar ali o acrisálido verde. Vai ter pelo menos uma cartinha, né? Vou andar essa aqui mais uma vez. Pegar dois mosquitinhos. Certo? Vou botar no estoque. E essa aqui, de nível dois, eu vou botar aqui no vermelho. E aí, aqui eu ganho aquela florzinha rosinha que eu não sei o nome. Acho que tem as pétalazinhas caídas. E eu poderia... Eu posso. Eu vou pagar três. Ah, não. Mas aí, pra três... Vou pagar quatro diferentes. Quatro quaisquer, né? Pra fazer a de dois virar três. Já pego essa aqui. Coloco. Opa. Eu tô na volta da plantinha. Jogamos as quatro rodadas cada um, né? Tá aqui, ó. Quatro e quatro. Então vai acabar aqui essa estação. A gente vai descartar essas cartinhas aqui. Não. Pode ir. Vou dar pra nós. Ok? E a gente vai fazer a pontuação. Como é que vai funcionar, então? A gente vai pra primeira pontuação aqui. E a gente vai ganhar um ponto pra cada borboleta acima de Atlanta. Percebe que esse risquinho aqui, ó. Ele tá acima do hexágono, né? Ele não tá no meio, não tá embaixo. Então, a linha de Atlanta não conta. Então, a Atlanta tá aqui. Então, toda essa linha aqui não conta. Todos nós estamos com borboletas pra cima de Atlanta. Uhul! Beleza. Quantas eu tenho aqui? Eu tenho quatro. A Maia tem duas. Então a gente vai pontuar lá. Quatro pra verdinho. Dois pra amarelo. E a outra pontuação é um ponto pra cada borboleta numa casinha vermelha. Eu tenho as minhas quatro numa casinha vermelha. Ei, tem uma disparada legal. Não tem nenhuma. Nenhuma, né? Porque aqui tá tudo nas... Roxinhas. Nos roxinhas, nas cidades. E aí a gente já vai começar a próxima estação. Que é essa aqui. Qual que é a pontuação que a gente tem aqui? Se tu tiver três borboletas e todas elas estejam acima, nenhuma abaixo de Richmond, tu ganha seis pontos. Isso, todos os jogadores, né? E essa aqui, essas duas aqui, elas são controversas, tá? Se tu estiver com cada borboleta que tu tiver, na verdade, pra cá de Lawrence. Lawrence é essa cidade aqui. Então quem estiver pra cá de Lawrence, não vale na linha de Lawrence, tem que ser pra lá, vai ganhar dois pontos por borboleta. E quem estiver também na costa leste, ou seja, em qualquer hexágono que ele costeie aqui até esse último, nessa lateral aqui, ganha também dois pontos. Então, são duas que, obviamente, não tem como fazer as duas, né? A gente vai ter que se virar um ou outro. Certo? Então, como que a gente descobre quem vai ser o próximo primeiro jogador? O primeiro jogador nessa rodada? Primeiro vai ser quem está atrás na trilha de pontos. No caso, é a Maya, ela vai continuar sendo a primeira jogadora. Posso? Pode. Ah, primeiro tem que mudar... É verdade, é verdade. Uma coisa que eu esqueci. A gente pode gerar uma borboleta de nível 2, de graça, em cima da nossa nível 1. Deixa eu botar lá. De graça. Como eu não tenho mais borboletas de nível 2, eu não posso fazer isso. E a gente remove as de nível 1. As da geração 1. Então, essa aqui morreu. E essa aqui morreu. Beleza, muito bem lembrado. Eu ia esquecer. Vou deixar elas viradinhas aqui no nosso estoque. Para a gente não confundir. Vai, Maya. Eu vou usar esta. Que são três movimentos... Individuais, né? Individuais. E vou fazer aqui. Um, dois, três. Nossa, tá muito descobridora. Ela ganhou duas florzinhas dessas aqui. Uma daquela roxinha, né? É. E vai descobrir ali... Deixa eu abrir aqui, Brutinho. Vai descobrir aqui mais uma cidade. Adivinha? Não é uma adulta verde, é uma crisálida rosinha. Lembrando que essas cartas de geração, né? Mesmo que tu não complete todo o ciclo, essas do ciclo da vida, cada cartinha dessa vale um pontinho no final do jogo. Então, descobrir, pegar elas ali é bom também. Ok? Tem duas iguais. Tem duas iguais. Ah, pode trocar. Vou trocar uma. E vou rolar o dado do... De ter descoberto a cidade. Um girassol. Um girassol. Um girassol. Eu tô mal de... Mal de... De flor aqui. Não sei bem o que eu quero. Eu vou... Eu vou andar. Essa aqui? Um, um, um. Então, vamos andar. Um. Pego essa vermelhinha. Um. Vou descobrir aqui, ó. Adulta vermelha. Rosa. Rosa, desculpa. Então, peguei essa cartinha aqui. E posso rolar o dado também. Peguei essa violeta aqui. E mais um. Esse último um. Eu vou andar... Eu vou andar para... Cá. Pegar um mosquitinho. Eu pus a mão e joguei. Eu vou jogar essa, que é um movimento. E três. E depois três. Eu vou fazer um com esta, para cá. Pegar dois mosquitinhos. Dois mosquitinhos. E os outros três, eu vou vir para cá. Um, dois, três. Ok. Lembrando que ela pode usar tanto o três, quanto o um primeiro. A ordem não quer dizer. Aqui, ó. Tu ganhou a cartinha de movimento três, dois. Essas cartinhas de paragem aqui. E, como descobriu, a gente pode rolar o dado. Gira o salão. Sou eu? Já repôs a mão? Uhum. Eu vou... Vou fazer o seguinte. Eu vou andar um, um, um de novo. Eu vou andar aqui, ó. Pegar o violeta. Vou pegar outro desse aqui, laranjinha. E vou abrir a planta. Mais uma crisálida. Tô só nos casulinhos. Faltou o casulinho. E rola o dado. Gira só. Depois a mão. Ih, joguei. Ok. Eu vou andar... Um, um, um. Um, um, um. Esse aqui eu vou andar um para cá. Ganho o girassol. E já vou... Reproduzir. Reproduzir com... Três iguais. Três iguais para virar nível três. Três iguais. Três girassóis. Ok. A gente vai pegar aqui de cima da carta e botar ali. Pode mover mais um e um. Um. Ganho o girassol. E vou reproduzir. Caramba. Três dash iguais. E põe mais uma de geração três aqui. E tem mais um. Mais um movimento. Você pode mover qualquer um. Uma. É isso, né? Isso aí. Caramba. Eu estou sentindo que eu estou para trás. Eu vou fazer o seguinte... O seguinte... Pode ter ninguém abaixo de Richmond. Que tem uma perdida ali. Tem que sair daí, amiga. Eu vou fazer um... Meu voo supersônico. Vou andar cinco. Com essa amiguinha aqui. Um, dois, três, quatro. Cheguei em Nova York. E eu abri... Essa aqui de mais dois. Quando eu for usar essa aqui, eu vou mostrar para vocês o que ela faz, tá? Enrola o dadinho. Uma flor qualquer, eu vou querer um mosquitinho. Vou pôr a mão aqui. Sua vez, Maia. Eu vou utilizar a minha carta de paragem. Eu posso utilizar dois e depois três. Ou três e depois... Exato. Um, dois, três. O que tem lá? Vamos achar aqui. Duas... Duas dessa rosa. E pode andar dois. E ando dois... Um, dois. Duas da varanjinha. Aqui. O que eu farei? Bom... Eu não posso estar abaixo do ritmo. Eu já perdi o que eu posso. Eu vou abrir. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou andar. Vou usar... Essa minha cartinha de um, um, um. E um dos movimentos eu posso dar um upgrade. Para aumentar dois. Então eu vou andar três, um, um. Né? Aí eu coloco ela juntinha assim. Só pode usar as que tem mais de um. Isso. Tu só soma as que tem mais. A carta que a Maia usou não tem mais, né? Então tu usa no lugar de uma carta de movimento. Essa é a quarta rodada já? Poxa. Eu vou andar. Eu vou andar um. Abrir aqui Boston. Olha a luta azul. A luta azul. Bem legal. Vou fazer o meu movimento turbinado. Um, dois, três. Abrir Richmond. Ganho uma flor qualquer. Eu só estou abrindo coisa ruim ali. Não estou gostando. Eu vou abrir um... Vou pegar um mosquitinho. Derralo o dado. Ganho uma dessa borboleta aqui também. E o meu último movimento. Eu vou fazer com essa aqui. para cima. Pegando o girassol. Reborei a linha. Só a vez, Maia. Última ação da rodada. Eu tenho uma dúvida. É dois pontos para cada borboleta? Isso. Deste lado? Ou é... É dois pontos. Temo do borboleta? Dois pontos para cada borboleta. Para cada borboleta. Borboleta. Ok. Tá. Então nessa linha aqui. Essas duas não estão contando. Isso. Porque elas estão bem na linha de Lawrence, né? Essas tem que estar ao lado de Lawrence. Tá. Então eu vou usar essa aqui. Um, um, um. O que eu vou fazer? Um. Pego uma... Uma rosinha. Uma rosinha. Um. Mais uma florzinha rosinha. E aí eu vou... Vai reproduzir aquela de dois ali. Uma de três. Exato. Então são três iguais. Ou quatro. Quais que é. Vai. Três iguais. A gente pega uma de três. Do estoque, né? Porque ela já não tem mais aqui na cartinha. E bota ali. Ó. E tem mais um movimento, não? Aquelas ali todas estão para cá, né? Todas estão para lá. Ah, tá. E o meu próximo movimento vai ser... Vem pegar. Vem pegar o mosquito. Vem pegar. Ok. Repõe a mão aí. Isso. Não sei o que farei, mas eu tentarei. Eu vou jogar aqui. Um e três. Três e um. Vou andar com essa perdida aqui. Três. Um. Dois. Três. Peguei aqui dois mosquitins. Né? E vou andar com ela mesmo para cá. Pegar o girassol e vou reproduzi-la. Um. Dois. Três. Quatro. Para fazer uma de quarta geração já. Não sei se foi a melhor coisa que eu ia ter feito, mas fiz. Ah, não. Em Lawrence eu não conta. Bom, já era, né? Já era. Muito bem. Repõe a minha mão. E acabou essa rodada. O que a gente vai fazer? Acabou aqui o verão. A gente vai contar. Todas estão para cima de Richmond. Não estão na linha de Richmond. E todo mundo tem pelo menos três, né? As borboletas. Então, a gente vai ganhar seis pontos cada um. Aqui. Oito com seis, quatorze. Dois com seis, oito. Beleza. Para cá de Lawrence, a Mai tem aqui três, quatro, cinco, vezes dois, dez pontos. Vai para dezoito. Eu tenho só essa aqui. Mais dois. E na costa leste eu tenho uma ali. Então, mais dois também. Olha só. Estão empatados. Eu achei que estava com uma boa vantagem. Eu acho que eu me enganei. Agora a gente pode gerar uma borboleta de três em cima de uma de dois. Então, eu vou botar aqui. E as de dois, elas estão embora. Se bem que eu acho que lá é melhor. Acho que eu vou deixar naquela hora. Vou deixar onde estava aquela lá do canto. Eu tenho lugar para desbravar lá. Bom, agora a gente abre essa cartinha aqui. O que ela disse? Um ponto. A gente vai ter para cada borboleta acima de Toronto. Toronto está lá em cima. Por quê? A gente vai acabar abandonando algumas lá para cima. Só que o nosso objetivo agora, nessa última rodada, é voltar para Mitchell a canto. Então, cada borboleta de geração 4 que estiver aqui, vai, dependendo da quantidade, a gente vai ter uma pontuação maior aqui. Uma pontuação boa. Bem gordinha. Então, o que a gente abandonar lá para Toronto vai nos dar um pontinho a mais aqui. Já é uma outra forma de pontuar. E também, cada borboleta de geração 3 que a gente fizer aqui para a geração 4, que a gente reproduzir, ela vai virar uma dupla se ela reproduziu acima de Atlanta. Então, se a gente for reproduzir para uma geração 4, ela vai virar dupla. Tem a 4 e aí reproduz duas vezes. Exatamente. Não vai fazer uma nova borboleta, né? Ela vai valer como duas. O que te ajuda muito, porque tu vai mover uma só, né? Só que ela vai contar como duas aqui em Michoacan. Vamos lá, então? Quem vai começar agora, como a gente está empatado, né? Os dois são o último lugar. Permanece quem era o primeiro lugar, o primeiro jogador na anterior. Então, a Mai vai ser a primeira jogadora em todas as rodadas. Bem, eu vou jogar essa daqui de 5 passos e aí pego na última casa a florzinha. Isso. Então, eu vou vir a voltar com essa aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vai pegar a adulta rosinha. Aham. Ok. Só que ela não rola o dado, porque não foi ela que descobriu, né? Exato. Repõe a mão aí. Isso. Eu. Pois é. Aqui eu tenho uma de 4 e uma de 3. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar 1 e 3. 3 e 1. Essa de 3 aqui. Eu vou dar 1, 2, 3. E depois pego este daqui e ali eu posso reproduzir. O que que eu vou reproduzir aqui? Eu tenho 4 girassóis. Então, 4 iguais. Para eu botar uma de 4 já dobrada aqui, né? Que está acima de Atlanta. Joguei. Eu vou utilizar essa. 1. Exato. E aí eu vou usar aqui. 1, 2. Vai pegar uma barajinha e uma rosinha. É, né? Exato. Isso. Tá. E não importa se a outra pessoa está ali, né? É. Pode ter uma filha de borboleta ali, né? É. Não importa. Eu vou reproduzir aqui. Ok. Apaga 4 iguais. Vou apagar 4 mosquitinhos. E aí como eu estou acima da Atlanta. Vai virar uma... Vira uma... 4 dupla. 4 dupla. Né? Isso. E ainda eu tenho mais um. Tem mais um movimento. Esse aqui para cima. Ok. O que que ganha lá? Essa aqui. Ok. Beleza. Sou eu? Por a mão. Ok, ok, ok. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou andar 4 e ganhar também uma flor adjacente. Essa aqui, ó. Ela é a flor adjacente, tá? Tem um simbolozinho de flor. Se eu parar do lado de uma cidade, eu não consigo pegar o bônus da cidade adjacente. Eu pego uma flor adjacente. Tem que deixar bem claro, né? Vou andar com a minha aqui. 1, 2, 3, 4. Vou pegar aqui esse ovinho que eu não peguei na subida. Ih, fiz uma bomba. E eu pego uma flor adjacente. Eu vou querer uma florzinha dessa aqui. Joguei. Nossa. Eu vou utilizar essa aqui que diz reutilize uma carta de ação que outra pessoa já tenha jogado. Eu vou utilizar esta carta de 4 passos aqui do Eduardo. Beleza. E essa aqui fica no lugar da minha cartinha. E aí eu vou descer com a minha, ó. 1, 2, 3, 4. Vai pegar a laranjinha. Yes. E uma do lado. Ahn... Vou querer um... Um mosquitinho. Uhum. Beleza. Refora a mão. Hum... O que que eu vou fazer? Tem aquela amiga lá em cima. O que que vale mais a pena fazer? Ela descer. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou andar 2 e 2. Vou voar 2 e 2. Com essa aqui de 3, ó. Eu vou voar 1, 2. Peguei dois mosquitinhos. E 1, 2. Voltei pra ali. Como são movimentos diferentes, o que eu não posso fazer é 1, 2, né? Do mesmo movimento voltar pra mesmo... Mesmo caso que eu tô. Aqui eu vou ganhar um. Vou vestir daqui. E vou reproduzir para 4 mosquitinhos. Pra fazer uma... De nível 4. Geração 4. Dobrada. Porque eu tô uma linha acima de Atlanta. Pronto. Pronto. Eu vou jogar uma de 1, 1, 1 e vou começar aqui. 1. 1 girassol. 1 girassol. Vou reproduzir ali. Pagando 4 iguais. 4 iguais. 4 iguais, beleza. 4 iguais. Vira dobradinha já, né? Vira dobrada. Está acima da Atlanta. Ok. 1 foi, né? Tem mais dois movimentos ainda. 2, 1, 1. Então. 1, aqui. Descobrir. El Paso. É uma lagarta rosinha. Ai, vai faltar tão pouco. Na trave. E rola o dado. Rola o dado. Rola o dado. Uma flor qualquer. Escolhe. Rola qualquer. Está com uma boa coleção, hein? Um mosquitinho. Tá bom. E eu ainda tenho um, né? Tem mais um. Tem mais um. Esse outro eu vou... Ver pra cá. E ganha um rosado. Uma hora dessa a gente descobre o nome dessas flores todas aí. Bueno. Eu vou... Eu vou tentar trazer minhas borboletas de volta. Vou andar aqui, ó. Mais duas rodadas depois. Vou andar com a minha. Vou dobrar aqui. 1, 2, 3, 4. É. Não consigo pegar lá, né? Não adianta. Vai ser isso aí mesmo. 4. Vou pegar um girassol. E um girassol da volta. 2 girassóis. É isso? É. Pode ser. De ouvir. Sou eu. Ixi, acho que eu não vou conseguir chegar lá não, hein? Eu também estou achando que não. Vai faltar passos. Nossa, como assim, minha gente? Droga. Eu vou na esperança. Eu vou andar 4. Uhum. E vou andar para cá. 1, 2, 3, 4. Ai, ai, ai. Não pode. Eu espero que tenha alguma coisa boa aqui. Não. Não, mais um. Mais um pode ajudar. Pode me ajudar. Pode me ajudar. Então, eu ganho essa aqui. Ok. E rola o dadinho. Não que flor vai fazer diferença nessa altura do campeonato, né? Mas... Exato. Nossa, bem. Muito bem. Depois a mão? Sim. Ai, 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 ai. É, eu não vou conseguir chegar de jeito maneiro. Vou andar 2 e 2. Então, com essa aqui mesmo. 1, 2. Peguei um laranjinha. E 1, 2. Um rosinha. Mas também não vai fazer diferença. Vou morrer na praia. Certo? Certo. Eu vou combinar essas duas, que é 5 movimentos mais 1. Então, dá 6. Ela vai andar o 5, ganhar o que tá ali. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ganhar o girassol e vai morrer mais 1. Uh! Dá, deu bom ainda. Deu bom ainda. Ai, ai. Jogou, né? Jogou. E eu vou... Poxa vida. Só pra não dizer que... Só pra tentar fazer alguma pontuação mais, eu vou andar 1, 1, 1. Aqui. E aqui, 1. E aqui, 1. Vou pegar isso aqui pra nada. E 1. Só pra pegar essa cartinha aqui, que pelo menos dá 1 pontinho. Quer ver que isso aqui vai fazer diferença? Eu acho, hein? Ufa! Acabou. Acabou-se. Acabou-se. Bora contar os pontos. Então tá. Pra cada borboleta acima de Toronto, a Mai tem 2 aqui, ó. 10 pontos. Porque a linha é de Toronto aqui, né? Então já tem 2 pontinhos. 1 ponto ali, né? E aqui não dá mais ponto, não. Não. Essa cartinha não dá mais. É só o fim. Então agora aqui, a gente tem 2 borboletas cada um. Ninguém tem uma extra, né? Que não completou nenhuma das coisas lá. Nossa, a gente jogou mal essa partida, hein? Muitos. 7 pontos pra cada um. Eu tava no 20. Tava no 20, mas tá no 20. Eu vou pro 25. 2 atrás. E pra encerrar, a gente vai contar as nossas cartinhas dessas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aqui, vai pra 31. Eu acho que temos uma vencedora. 1, 2, 3, 4, 5, 6 também, amor. 2 na frente. 33 a 31. Foi uma péssima pontuação. Foi uma péssima pontuação. Nossa, a gente geralmente passa do 45, tá? Então pra vocês... Acho que deu pra entender como é que funciona o jogo, né? É bem simples e é maravilhoso, gente. É bem rapidinho. Joga muito bem com mais pessoas também. A gente jogou entre 4 pessoas. E acho que uma partida a gente jogou com 5, mas achei. Que o Flávio tava aí. São 5 conjuntinhos. Isso, tem as branquinhas, as azuis, tem a roça. As rosas e as verdes e a melhora. Ganhei, 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 ganhei... Tá, parei. Tá, ela quase sempre ganha, tá? Quando eu ganho, eu fico muito... Mas foi uma péssima pontuação. Foi, foi uma pontuação bem baixa. É, pontuação. Uma pontuação bem baixa. Mas assim, eu gosto muito de jogar o Mariposas porque toda partida é uma partida diferente. Tem regras diferentes. Tem as regras diferentes. Às vezes ela já apareceu. Nessa partida, por exemplo, não tinha aparecido essa cartinha da Costa Leste. A gente até parou o vídeo no momento ali pra ver direitinho como é que funcionava a pontuação que a gente não sabia. Não tinha jogado com ela ainda. Exato. E a qualidade do jogo é muito linda. Gente do céu. As cartas são lindas, lindas. Demais, demais, demais. A arte combinou muito com o jogo. Exato. Combinou demais. Borboleta é tudo de bom. Aqui os meepolzinhos de borboleta também, em primeira impressão eles parecem bem pequenininhos, mas eles casam bem no jogo. A única coisa que me incomoda com a gente estar jogando é que às vezes tu chega num lugar que já tem uma pilha de borboleta dos jogadores, aí tem que tirar ela ali pra ver o que tu ganha, florzinha. Mas isso é o de menos. Exato. Bem de boa. Bom, pessoas, a gente vai ficando por aqui. Obrigado por vocês terem assistido até então. Deixa aí nos comentários pra quem estava torcendo. Menina! Enfim, deixa aí nos comentários também qual outro jogo de casal vocês gostariam de ver aqui no canal. E não se esquece de nos seguir lá no Insta, nos seguir no canal também, compartilhar esse vídeo com aquela galera que tu conhece que também joga de casal. Exato. Tá bom? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!